De 24 horas ali que ficou Aí ó, isso vai cortar aí pessoal, passar por baixo da passarela ó E depois ali da PRF ali é dar uma entrada aqui ali que sai para a Piraca também Pega a direita ali Aí volta a pista dupla de novo Pega a direita ali que sai para a Piraca também Pega a direita ali que sai para a Piraca também Pega a direita ali que sai para a Piraca também Pega a direita ali que sai para a Piraca e sai para a Piraca Sai lá na segunda rotatória da Arapiraca Aí a base da PRF aí que foi intermitada pessoal, que não está funcionando mais agora Antes estava ó, provavelmente vai fazer reforma e aí ele vai passar a pista dupla Vai encontrar ali na frente Tá vendo ó Aí a direita aqui é Arapiraca, radarzinho 50 por hora Nossa, olha só um ônibus ali pessoal, da Catedral Vamos dar uma direita aí Caramba Onde ele foi entrar A galera ali no facão pessoal, esse é um guerreiro hein Aí ó Aí aqui vira a dupla de novo e aí vai embora agora Até... Até... Sair lá na... Até na divisa De... De... Sergipe e Alagoas Porto Real do Colégio e Propiá Olha lá, o Propiá 111 km Aracaju 212 km Aracaju 212 km Muita planta, muito canavial essa região aqui pessoal, muito bacana hein A gente agora entra emенный lugar E aí Ô Niguardo ! Alguém... E aí Então, Lilo educa Olha A gente já deve McDonald's Wertiter Olha isso aí galera